Música Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sopro nesta segunda season, como já referi, dedicada a atores hoje tenho uma atriz muito especial, já vou passar a apresentar ela já se está a rir, eu digo isto para libertar logo um pouco as pessoas que vêm olha este riso, este riso é reconhecível, portanto pode ser que alguém já tenha detetado mas antes disso queria só dizer-vos que este podcast não é possível sem o apoio da Moment uma empresa de eventos muito vocacionada em ativação de marca portanto empresas que queiram fazer eventos e ativação de marca moment-eventos.com feita esta passagem comercial obrigatória tenho a dizer-vos que comigo está aqui a Teresa Tavares Olá Olá Tereza, muito bem-vinda Obrigada pelo convite Olha, antes de mais quero-te agradecer por estar disponível sei que a tua agenda também não é fácil, muitas vezes com as gravações e outras retais mas é um prazer ter-te aqui vou-te dizer que já acompanho a tua carreira há algum tempo porque tu estiveste no conservatório com o meu irmão na Escola de Teatro e Cinema Gaste muito do teu irmão Adoro malvarejo Engraçado porque eu vou levar com uma crítica nas redes sabes que tu nas redes estás sempre suscetível as pessoas agora vão dizer aquilo fala tanto do irmão é impossível eu falar de teatro com vocês todos que têm passado por aqui mas este país que bem servidos que estamos e é muito honesto este elogio obviamente por isso no meio disto tudo tens sido uma carreira bastante recheada eu quando faço ali um scroll na tua Wikipédia já fico um bocado cansado porque de facto tens tanta coisa obviamente eu não estou a falar só de coisas onde és protagonista também tens muitas participações especiais e elenco adicional mas tens muita coisa também interessante como protagonista tu estás a primeira pergunta tu estás onde querias estar? eu acho que não pensei propriamente onde é que querias estar há coisas que eu quero fazer e isso é muito claro e sinto-me satisfeita com o percurso evidentemente que tenho menos de frustração e de ansiedade e de medo e de tudo mais mas sinto-me acho que o percurso se faz fazendo por isso é que eu não projetei propriamente aquela coisa houve uma altura que se falava muito nisso o que é que tu gostarias de ter feito aos 30 ou aos 40 não sei aliás houve uma coisa que eu estou a mentir houve uma coisa e eu consegui concretizar foi um momento muito especial coisa muito simples tornei um novo no conservatório no primeiro ano ainda não estava na turma do Carlos o nosso exercício final foi com a menina Júlia do Strindberg ok e foi muito importante para mim e eu lembro-me de estar a preparar o exercício e estar muito envolvida com tudo e de apresentar e dizer um dia quando eu for uma atriz a sério era o que eu dizia na altura eu vou fazer isto e vou fazer porque eu fazia a segunda parte da menina Júlia eu vou fazer este papel e vou fazê-lo todo e depois fui lá no São Luís em 2017 e não te vou dizer que pensei nisto todos os anos mas lembro-me quando surgiu a questão de fazer e a oportunidade de fazer pá lembrei-me daquilo e pensei que fiz talvez seja a única coisa que eu pensei eu quando era o que eu dizia quando eu for uma atriz a sério eu vou fazer achas que era por causa disso por causa de teres essa vontade que os astros se alinharam e acabas por fazer ou achas que é uma feliz coincidência achas que nós conseguimos movimentar as coisas com a nossa energia acho também acho com a nossa prática porque na verdade foi uma co-produção no Teatro do Vão que eu fundei exato portanto agora só a minha vontade não teria chegado e só as questões práticas e logísticas não teriam chegado foi uma conjugação de fatores claro o que aconteceu foi eu falei disso com o Daniel Gurjão Gurjão ele também achou que era bom fazermos e que era interessante fazermos surgiu a oportunidade surgiu a oportunidade o São Luís aceitou a proposta boa e depois houve uma conjugação de fatores isto nunca é giro falarmos disto porque nunca é um fator isolado e eu acho que a nossa vontade faz meio caminho o desejo o David Lynch fala muito disto it all starts with desire e começa de facto com o desejo mas depois o desejo tem de ativar uma série de ferramentas que se tem de conjugar o teu desejo de ser atriz surge mais ou menos em que altura? eu não sou de Lisboa sou da Zambuja e embora seja muito perto às vezes quando me perguntam dizem ah mas é tão perto eu sei na altura parecia mais longe porque hoje apesar de tudo estamos todos mais próximos com as coisas boas e mais que isso tem e eu na altura tinha umas aulas de piano de que gostava muito mas eu detestava a parte do seu feijo não gostava nada daquilo aliás acho que me impediu de progredir a tocar piano e essa professora estou a contar a história porque é rápida mas a professora de piano disse eu tenho uma amiga que dá aulas de teatro devias conhecê-la e eu conhecia e disse eu gostava era de fazer aqui qualquer coisa uma coisa que eu vi que eu não sei se ainda há na verdade que é o Clube Azamburgense que era um sítio onde jogava snooker bilhar jogos de mesa e os meus pais costumavam ir lá e tinha um palco muito pequenino e eu disse olha gostava gostava mesmo vamos montar um espetáculo e ela disse eu alinho contigo tu tens de tratar tudo vamos abrir castings queres entrar e eu disse sim também tens de fazer o casting claro então aquilo foi e deu ali um objetivo e mais uma vez teve a ver com a força do meu desejo portanto essa professora chama-se Sílvia isso foi com que idade mais ou menos? isto foi com 13 anos e a Sílvia na altura ela era professora também de francês na escola lá da Zambuja portanto ela pediu-me para escolher uma coisa que nós davam que se déssemos nas aulas e eu escolhi a farsa de Inês Pereira fizemos uma adaptação porque era complicado ou na altura parecia-nos achámos que devíamos adaptar tivemos a adaptar Gil Vicente inconscientemente portanto incrível isso é uma grande confiança aos 13 anos mas calma estou a dizer isto até soou muito mal mas eu não detorpei nada o que fizemos foi de certa forma atualizar a linguagem estorpar não tinha problema nenhum porque éramos minudes que inocente que eras três atabaques mas fiz isto bom então fizemos isso fizemos os castings e bem eu acho que no contexto da história eu vou ser rápida porque eu não sei se bem temos tempo eu tive um problema de fala e percebi que tinha esse problema de fala no tal casting que a professora fez ela disse olha correu-te mesmo bem sei não estar a lembrar-me disto correu-te mesmo bem mas mas assim não vai dar não podes representar com esse ou melhor até podes fazer isto mas se um dia quiseres fazer isto a tua vida não pode ser e eu fiquei devastada tens 13 anos portanto ficas de facto devastada e ela disse queres mesmo fazer isto e eu disse sim o que é que eu posso fazer e ela tens de ir ter terapia da fala tens de ir ao médico e aquilo foi muito impactante eu não costumo falar sobre este assunto agora vai-me toda à memória mas ela foi extraordinária para mim porque na verdade fez com que eu fosse ao médico com que percebessem que não era uma coisa de todo grave basicamente como eu comecei a falar muito cedo havia um som que era o que eu dizia de uma forma estranha eu nem sei dizer agora ainda vai nem vou tentar nem sei dizer como é que dizia e tive de fazer uma terapia o facto de ter um espetáculo para fazer deu-me um deadline que é importante nestas coisas e a partir daí o meu objetivo de vida foi eu vou corrigir isto e corrigi muito rapidamente na verdade boa e foi incrível foi muito foi transformador primeiro suplantar essa dificuldade com o qual eu me confrontei ainda por cima nessa ocasião portanto é uma coisa muito impactante e depois foi eu senti-me de facto muito livre muito muito livre quando estriámos estriámos ali no Clubas Amigenses para as pessoas que foram ver houve bis ou não houve bis malta bis bis ou não opa houve foi uma alegria não são amigos imagina mas para mim teve essa questão de eu me sentir muito livre em cena na verdade eu senti-me muito mais livre do que me sentia na minha vida mas vendo bem eu já tinha contado engraçado eu já tinha falado às vezes em entrevistas desta como é que eu comecei mas nunca tinha nunca tinha falado desta história da fala mas provavelmente as coisas estão associadas obviamente que há ali um movimento de libertação para mim e eu lembro perfeitamente de acabar e dizer é isto que eu quero fazer na minha vida eu quero fazer isto todos os dias com 13 anos mas foi nesse preciso momento lembro-me lembro-me quer me sentir livre assim percebi que conseguia comunicar foi isto desta forma e claro que isso pode mudar a tua vida quando percebes como é que consegues comunicar eu quero agradecer-te desde já porque nos tens dado um exclusivo hoje portanto somos os únicos podemos dizer que a Teresa estava a contar estou a brincar se não quiseres esta história eu também corto mas eu acho interessante não tem mal nenhum a história não tem mal nenhum eu acho que tem e repara eu acho que tu é engraçado como é que as coisas são uma coisa tão simples que se tornou num desafio não é? e que de repente não só se torna num desafio que tu superas eu também não dizia aos eles portanto eu sei o que é ter um problema de falas pronto imensa gente para ti parecia um inferno põe-me em frente ao espelho lhe só conseguia com os lhes imagino exato pronto e para além disso essa força depois da superação leva-te a conseguires perceber que é isto que queres fazer essa liberdade aos 13 anos é uma coisa que tem muito a ver também com o sopro o que é o sopro é uma tentativa às vezes de mostrar histórias e consciencializar às pessoas que existe essa liberdade mesmo que esteja de certa forma escondida ou oprimida dentro de nós tu descobris isso com 13 anos o teu discurso todo para a frente é para os teus pais que é aquilo que vais querer fazer ou não ou deixaste escondida até ao momento da decisão de ingressar no conservatório foi muito ou seja foi muito claro eles viram eles viram claro claro que viram foi ótimo e eu eu sei que não sei se foi nesse ano se foi no seguinte isto já foi há muito tempo e depois ias ia começar o nono ano então tinhas de escolher áreas lembras-te disso no nono ano sim sim tinhas que no nono ano queriam humanidades sim querias humanidades economia ciências ou humanidades e investigai e percebi que havia uma escola de teatro em Cascais ok era uma minha logo pouco tempo depois disto lembro-me dizer eu tive a pensar e quero ir para aquela escola eu nunca eu não tinha tido experiência de nenhuma sencera esta que estou a contar e o meu pai disse ó Teresa vá lá depois pensas nisso e não foi de todo a desmercer é que ele caiu do céu aos trambolhões claro porque não tinha ainda não tinha ouvido falar sobre isso não é? ele tinha visto tinha visto que eu me tinha entusiasmado muito com aquela com aquela iniciativa e com o teatro mas não estava à espera e sobretudo para ele havia a questão de ser muito longe de eu ter de sair da Zambuja para Cascais todos os dias eu fiquei ali com pouca margem e o que é que eu pensei? aquilo era muito claro para mim que era o que eu queria fazer portanto eu pedi para mudar da escola secundária da Zambuja para a de Vila Franca que era mais perto e apesar de tudo era uma escola de artes portanto eu achava que estava mais próxima do que eu queria fazer e porque em Vila Franca funcionava uma companhia de teatro que é inestética companhia teatral e então eu podia juntar juntar-me só me juntei depois mas podia inscrever-me para ter aulas então foi o meu plano não consegue chegar a Cascais consegue chegar a Vila Franca estação em estação sim e fiz isso e mais uma vez foi muito transformador porque acabaria por depois me estrear com a inestética inscrevi-me nas aulas e tal e passado uns dois anos acabaria por me estrear com eles mas foi assim foi muito claro para mim depois como é que tu arranjas forma de concretizar as coisas é que às vezes leva um bocadinho mais tempo um bocadinho menos mas foi claríssimo claro vejo aí muita estratégia eu sou tão impulsivo que eu conto para as pessoas que têm assim esta capacidade de ver a longo prazo de perceber as etapas eu fico um bocado fascinado porque eu não não tenho essa capacidade diz-me uma coisa e esse e esse percurso teve alguns dos entraves típicos que existem na sociedade conservadora na qual vivemos ou junto da família e amigos que é isso não é uma profissão a sério sofreste também dessa pressão social para não te encaminhar para o meio artístico olha não posso dizer que tenha sofrido assim tanto porque aconteceu uma coisa no meio desta desta narrativa da minha vida que foi há coisas que são muito difíceis e que nos dão muito trabalho mas há outras que também são extraordinariamente eu não gosto de ser fáceis mas muito simples que acontecem não foram muito simples e o que me aconteceu foi eu vou para Vila Franca e no ano de 2000 ao mesmo tempo que a anestética me convida para fazer um intercâmbio com eles e trabalhar com eles pela primeira vez apareceu um casting aberto aberto ao público portanto um casting onde foram muitas muitas pessoas eu fui fazer meti-me no comboio fui sozinha fazer o casting e fiquei foi o casting dos jardins proibidos quando tu chegas a casa com estas novidades que foram mesmo surpreendentes para mim atenção eu fiquei uma noite inteira sem dormir e sem falar depois de ter recebido a notícia eu acho que levei 24 horas a voltar a falar e olha que eu falo portanto quando isto acontece assim tu acabas por por desbloquear uma série uma série de coisas quer dizer eu disse isto aos meus pais eles ficaram surpreendidos não há como dizer que não disseram só olha continuas na escola e claro que eu continuei e portanto é isso num ponto inicial que eu acho que é um ponto decisivo as coisas têm esta simplicidade pois claro que tive muitíssimas dificuldades houve coisas muito complicadas mas claro no fundamental e eu acho que a vida tem isto acredito mesmo nisto nas coisas fundamentais quando tu tens de dar ali uma curva apertada quando tens de tomar uma grande decisão se tu estiveres muito focado a vida dá-te a oportunidade de simplificar-te as coisas porque precisa de simplificar senão se calhar não conseguias certo o que não quer dizer que noutros momentos não tenhas muita complicação como é óbvio como é óbvio e tu acabaste estamos a falar tanto de 2000 não é? 2000 sim portanto tu tinhas para aí 18 anos 17 18 anos e o que é e repara tu entras nos jardins proibidos tens um papel importante aliás há toda uma geração de atrizes que fica reconhecida ali dentro da tua faixa etária que começa ali e depois um projeto desses o que é que muda em ti tão nova a lidar com coisas de adultos a lidar com quer queiras quer não com um produto comercial que tem o seu impacto que tem o seu investimento que tem a sua exigência para um ator que nós todos sabemos do ponto de vista de gravações de textos de bater textos de disponibilidade de horários o que é que isso mudou em ti transformou-te de alguma forma foi 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 uma ótima experiência na verdade não tenho às vezes dizem ah mas andavas na escola e depois ias gravar foi ótimo quando às vezes me dizem ah porque os miúdos devem fazer isto ou aquilo eu não sou ninguém para estar a falar sobre os filhos de cada pessoa mas da minha experiência ter tido esta oportunidade ter que começar a trabalhar tão cedo no que eu gostava foi extraordinário e eu só tenho coisas boas a dizer sobre isso foi uma descoberta porque de facto obviamente que tu queres tu vais a um casting primeiro foi o meu primeiro casting portanto tu queres muito ficar mas tu também não sabes mais nada fazes ideia e pouco mais não é? é incrível sim e também é giro tu falares disto porque na altura foi aí que várias atrizes começaram eu a Ruah Maia Booth a Vera Kolodzik mas na verdade na altura nós não sabíamos na altura as novelas nem sequer tinham o sucesso que hoje em dia têm as novelas portuguesas quero eu dizer as pessoas viam novelas brasileiras a ficção nacional nós não produzíamos tanta coisa portanto quando tu ias fazer quando és escolhida para fazer uma novela também não esperas que aquilo vá correr tão bem não estou a falar de mim estou a falar do produto que vai ser tão bem recebido tudo aquilo é muito surpreendente tu não sabes o que é que vai acontecer no dia seguinte agora sabes que foi a forma de estas pessoas todas começarem a sua carreira na altura é só novidade eu nunca tinha visto câmaras tão grandes à minha frente e foi extraordinário e foi extraordinário poder aprender com outras pessoas da minha geração e abriu-me primeiro foi a concretização de um desejo teu e faz-te ver ok eu tenho aqui um caminho para seguir e depois vim morar para Lisboa fez com que eu alargasse muitíssimo o meu universo fez com que eu procurasse muito mais coisas visse muito mais espetáculos que via muito menos na altura lá está Lisboa parecia muito mais longe que mudou a minha vida toda eu costumo dizer sempre que me aconteceram algumas coisas maravilhosas na vida o ano de 2000 será sempre um dos melhores anos da minha vida certo uma grande viragem e tu tens mas tu percebes por teres ficado no casting que tens jeito porque senão tinhas ficado a novela tem um grande impacto eu lembro-me perfeitamente espero não estar a errar já foi há alguns anos mas que as audiências foram muito para além daquilo que se esperava foi uma novela com imenso sucesso tu depois sentes que apesar do teu talento que precisas da formação aí começas a pensar na Escola Superior de Teatro e Cinema olha o que eu senti mesmo na altura foi que tinha muita sorte sinceramente não foi nada que eu tenho tanto o que eu senti foi que sorte que eu tive juro-te digo isto sem problema nenhum o que eu pensava era que sorte que eu tive e lembro-me de falar com eles e que sorte que nós tivemos claro que a sorte é uma conjugação de fatores como é mas era o que eu era o que eu achava o que me aconteceu foi eu percebi tanto que eu depois fiz o Anjo de Salvagem que também tive muito muito sucesso sem dúvida agora estou a trabalhar com o Paulo Neves outra vez que eu adoro falamos muito e as pessoas adoravam a sensação que tu tinhas era que as pessoas todas viam o Anjo de Salvagem era assim era uma do ponto de vista mesmo da interação das pessoas contigo eu acho que nunca senti esse tipo de com os morangos com o suco também de outra forma porque era um público mais direcionado com o Anjo de Salvagem era uma loucura as pessoas tinham a sensação que elas te conheciam as pessoas acho que tinham a sensação que estavam na mesma casa que tu era assim uma coisa muito próxima portanto eu faço depois um Anjo de Salvagem apresento o curto-circuito isto acontece tudo por acaso e eu vou com a onda porque eu sou assim acostumei com a onda e gostaste dessa experiência do curto-circuito muito foi completamente por acaso foi incrível ensinam muita coisa o curto-circuito nessa altura já era um programa já era um programa de culto eu lembro-me que já havia muitos adolescentes que paravam para ver o curto-circuito e sentias isso e havia era um programa de três horas em direto podes querer portanto é óbvio que tu aprendes muito 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 eu tinha 18 anos quando fui lá parar depois apresentei com muitas pessoas apresentei com o Unas com o Alvim com o Pedro Ribeiro com o Diogo Beja com o Bruno Gueira só uma dor só uma dor foi incrível o malta que passou por lá incrível foi foi ensinou-me muita coisa eu estava eu lembro de início só dizia eu lembro perfeitamente de ter com o produtor e dizer mas olha eu não quero enganar ninguém porque isto era muito claro na minha cabeça que tínhamos de ser claros agora estou a dizer claro, claro mas é fui dizer olha eu quero ser atriz tu tu achas que isto se compadece ok e eu disse diverte-se de fazer isto e eu muito e ele então é só o que eu preciso de saber mas apanhei-me perfeitamente apanhar um táxi na altura para ir ao estúdio antes de ser escolhida que aquilo era um casting e eu quando cheguei à fase final quer dizer já somos poucas portanto há uma possibilidade de escolher eu não sabia e quis ir lá avisá-lo para não ir ao engano sim mas foi muito importante e aí nunca mesmo assim nunca desviou do teu sonho de seguires a representação não por mais que aquilo tivesse uma adrenalina grande esta coisa de 3 horas em direto eu acho que era em direto era em direto era 3 horas em direto contacto com imensa gente tinhas ali um mundo à tua volta entrevistavas fazias imensa coisa a paixão continuava a ser a representação sim é agir perguntares isso porque na verdade eu nunca essa nunca foi uma questão para mim e atenção que eu adorei apresentar o curto-circuito e filo entreguei-me dá-lhe a minha coração não houve qualquer reserva mas nunca ouve esta questão gostas mais do pai e eu também sempre foi claríssimo para mim claro se eles te convidassem para apresentares um programa aceitáveis olha eu voltei na verdade à apresentação no ano passado na RTP2 num formato muito específico e foi uma ótima experiência com um programa chamado Atlas de Pandora com textos da Irene Vaierro da escritora há umas crónicas que ela escreve para o El País a RTP2 fez uma seleção de 12 crónicas e o programa basicamente era eu a dizer as crónicas que é um formato muito específico que na verdade mistura muito da apresentação e representação eu nem me consigo lembrar de um formato que mistura tantas duas coisas e eu gosto muito da Irene e da escrita dela portanto eu sei que é um formato específico mas aceitei e foi uma ótima experiência e sim claro que sim se me convidarem e se me fizer sentido claro que não tenho qualquer questão em aceitar não acho nada que tenhas de ter barreiras eis contra os rótulos também é completamente não posso e cada vez menos acho cada vez menos rótulos cada vez menos rótulos cada vez mais contra cada vez mais contra sempre fui contra os rótulos nem nunca tive muita coisa eu própria acho que não encaixo assim tão bem em rótulo nenhum e acho que isso é uma coisa boa é sem dúvida eu lembro de ser miúda e sentir um bocado isso agora quando vejo em retrospectiva porque quando és miúda tens mais necessidade de miúda eu digo mas miúda da escola de te encaixares sim sim com o caso em clusters quase e isso não faz sentido nenhum e sou completamente contra os rótulos quando eu digo cada vez mais contra é porque acho que estamos em momentos muito perigosos e de facto esta tentativa de rotular e de pôr um carimbo no que está bem e no que está mal só leva no fundo a menos a menos inclusão a polarização e a violência no limite portanto eu sou acabem com os rótulos por favor somos pessoas claro nessa ambivalência que estás a falar e também digo é uma coisa que me custa um pouco ver pessoas que estão conotadas a determinado tipo de áreas e que parece que não podem fazer nada fora daquilo para a qual nós do qual estão habituados a fazer não é? eu tive aqui uma por acaso é engraçado estamos a cruzar isto eu na primeira sísima tive aqui o Nuno Marco e ele conta-me uma história que tem a ver contigo que é engraçado eu ouvi de 86 do 86 da série de 1986 que é o esforço que ele teve para provar que valeria a pena apostar num formato que não era comédia não é? gostaste de fazer essa série adorei sempre disse aquele culto dos anos 80 sim tu também és uma filha dos anos 80 não é? portanto somos os dois e e adoraste fazer essa série e sentiste 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 bem gostaste do texto gostaste de adorei adorei e lembro-me que o Nuno me enviou os eram 8 episódios creio eu 8 ou 13 eu não me recordo não se calhar eram 13 já não sei mas lembro-me dele mesmo ter enviado e esta coisa maravilhosa de de ser ótimo ler tu lês sem parar lembro perfeitamente estou a falar contigo e lembrar-me onde é que estava estava a ler aquilo na cama e não queria sair da cama para continuar a ler isso é um excelente sinal isso quer dizer que está certo não é? é e eu gosto muito da série gosto muito do Nuno gosto muito do Henrique Oliveira que realizava a série e acho que não faz sentido nenhum esta questão de ai mas então o Nuno já me tinha falado também dessa história e depois eu ouvi na entrevista que lhe fizeste quer dizer a questão é o produto que está aqui é bom ou é mau? o script é bom ou é mau? não temos de estar com mais discussões sabes? e acho que é tão mais simples verdade do que termos constantemente porque tu estás encaixado aqui ou porque estás encaixado ali mas Treza mas aí tens uma tens uma diferença em relação a algumas algumas situações em específico que é aí o script está criado não é? e o momento anterior que é a pessoa não tem liberdade para criar o script se não tiver alguém a investir e ter que provar que pode escrever um script não é? e o Nuno chegou-se à frente com o Filipe Homem Fonseca e com a irmã com a Ana Marco porque é engraçado estava a entrevistar o Zé Raposo também nesta season e o Zé sofreu daquela ideia de que era o ator de revista e ponto final quando nós olhamos para o Zé e agora fez o foi assim do Ion Fosse que foi uma cena incrível dramática ou expoente máximo em ti eu vejo em ti eu vejo em muitos dos teus projetos que eu acompanho uma versatilidade muito grande tens feito coisas felizmente muito diferentes acho que não és passível de receber uma medalha de algum tipo de rótulo que eu também abomino há um espetáculo que tu fazes o ano passado que parte da biografia da Natália Correia do dever de deslumbrar que eu sei que foi um espetáculo que te deu um enorme prazer por vários motivos conta-nos um pouco como é que é representar uma pessoa com uma influência social tão grande e cultural como a Natália Correia o que é que o que é que sente uma atriz com esta com este tamanho de peso às costas por liberdade olha eu eu tentei que esse peso não fosse o mais importante porque acho que não é o mais importante ou não deve ser sem tirar todo o peso que a Natália tem mas não ser ai porque isto é a minha responsabilidade de fazer assim eu o sado mas é obviamente uma enorme responsabilidade e um enorme enorme prazer também uma grande sorte eu uso às vezes a palavra sorte e quero dizer muitas coisas mas acho que aqui é poder pôr-me na pele da Natália e depois teve aqui uma questão que foi a Filipe Martins que é autora da biografia O dever de deslumbrar isto surgiu de uma forma muito de ainda mais uma vez vamos ter ao desejo eu conheci a Filipe até é engraçado isto eu conheci a Filipe logo a seguir à menina Júlia de que estávamos a falar há pouco porque a Filipe foi ver a menina Júlia ok eu não a conhecia e depois a seguir logo a seguir vim a conhecê-la através do Tiago que e ela disse eu fui ver a menina Júlia e tinha gostado muito do espetáculo e tudo mais e ficámos amigas depois a partir daí e e bom a Filipe ia apresentar o dever de deslumbrar e convidou-me para fazer umas leituras na apresentação e estava a dizer que já fez tudo sobre a Natália de facto já fez ela foi uma das autoras das três mulheres o documentário sobre a Natália ia lançar a biografia teve anos a estudar a Natália e eu brinquei e disse só falta fazeres teatro e olhámos uma para a outra e a ideia surgiu assim boa e portanto esta questão da concretização e de tu levares o teu desejo e levares arriscares confiares no teu desejo e pô-lo em prática é uma coisa importante e que aqui é claríssima e pronto pois é isso tens a responsabilidade estou a dizer que me tenta libertar do peso mas é sempre a responsabilidade de fazer a Natália também é extraordinário estávamos aqui a falar de liberdades e de não rótulos ela era uma mulher de facto contra os rótulos e a favor da liberdade e recusava-se de facto tanto que quem a critica diz fala das questões partidárias e dela ter andado de um lado para o outro e é muito engraçado porque no documentário acho que é uma esta o Viturinho de Almeida que diz não a Natália foi sempre independente porque a Natália vamos lá ver os partidos os partidos é que tinham de ele diz uma expressão juro que acho que é esta que é os partidos é que tinham de vergar-se à Natália porque a Natália não se vergava a ninguém e há esse lado de mulher insubmissa e de mulher que faz as suas próprias regras que não só foi extraordinário de estudar mais de perto e de dar corpo e voz como também acho que é importante para nos lembrar a todos que os rótulos não fazem falta nenhuma e que a questão da liberdade o que conta de facto é nós sermos livres e sermos livres como nós somos é isso eu acho que aliás estavas a falar nessa independência eu sei que há um momento em que ela está ligada ao PSD e não concorda com penso eu com questões políticas relacionadas com o aborto e sai do partido e continua com a sua independência total exatamente porque era uma mulher fiel às suas convicções às suas ideias e ela nunca teve filiada mas foi eleita teve na Assembleia da República mas é isso e acho que é muito importante todos e também a coragem de falar das tuas ideias a Natália não era uma mulher consensual eu não conheço não conheço assim tanta gente consensual não sei se é possível ser consensual impossível também não quero ser consensual que desejo seria esse? agora quero ser consensual que coisa tão estranha não acho que é muito perigosa acho que é muito perigoso não chamar a atenção das pessoas quando estão a ser incorretas acho que é muito perigoso quando estamos a passar por cima de questões de intolerância ou tudo mais e não se fala tem de se falar tem de se ousar falar sobre as coisas já o Fernando Pessoa dizia a Sousa Arzosa é preciso isso a Natália tinha isso acho que isso é muito importante concordo plenamente e acho que as pessoas que pretendem muitas vezes a mudança são as que são menos consensuais porque são as que estão a criar a contrariar o status quo e eu acho que essa liberdade de pensar pela sua cabeça de forma livre em prol de alguma coisa que nós achamos que pode ser melhor de facto gera às vezes muita raiva eu não entendo nós estamos a viver períodos muito complicados como tu já referiste mesmo do ponto de vista de liberdade artística e eu pergunto-me quando é que há um travão em que nós de repente percebemos que se nós castrarmos a liberdade nós estamos a castrar a qualidade da própria arte a verdade da própria arte tu sentes sentes isso sentes que eu falo disto porque há livros onde estão a ser retiradas as palavras há sei lá há espetáculos que não estão a ser permitidos há assusta-te um bocado enquanto artista percebes que há alguma castração da liberdade assusta-me completamente eu acho que há aqui coisas diferentes e acho que se está a misturar se mistura muitas coisas e acho que a tendência nos nossos tempos porque a informação chega de forma confusa porque agora está tudo nas redes sociais porque as pessoas estão a postar notícias e tu vais ver a data e são de há cinco anos atrás porque há as fake news enfim tudo isto faz com que o mal-entendido prolifere há aqui uma grande diferença o facto de hoje em dia teres tomado consciência que há termos que podes não usar e eu acho que isso é importante porque as palavras são importantes isso para mim é uma coisa e eu concordo completamente com isso não concordo que sejam apagados de um livro que foi escrito pelo seu autor no ano X quando muito eu posso concordar que em alguns deles tu possas ter uma página no início a dizer à data de hoje os termos XX e H não fazem sentido essas coisas têm de ser vistas à luz do seu tempo tu não podes apagar a história porque se apagas a história vais cair provavelmente nos mesmos erros certo portanto o que eu quero dizer com isto é hoje em dia tu provavelmente há muitas questões por exemplo as questões raciais as pessoas ganharam uma consciência que ainda bem que ganharam e ainda bem que as coisas que há termos que tu não utilizas agora uma coisa é não utilizares agora outra coisa é apagares de um livro que está escrito além de que há aqui outra coisa que é a ficção eu gosto muito esta coisa do a ficção não é para ser bem comportada a arte não é para ser bem comportada isto não é uma aula de maneiras isto não tem nada a ver com ter maneiras isto tem a ver com falar do que tem para se dizer e fazê-lo de forma autêntica e de forma plena e expressar verdadeiramente o que tu sentes em relação a isso no caso de um autor portanto isto não tem de ser educado muitas vezes utilizas mecanismos de personagens altamente controversas e reprováveis exatamente para chamar a atenção sobre uma realidade esta coisa de branquear a realidade é perigosíssima porque todo o pó que tu deitas para baixo da cama como nós sabemos depois provoca-te alergia e eventualmente ficas a respirar muito pior excelente metáfora gostei também saiu mas sinceramente acho mesmo perigoso e acho que às vezes as pessoas confundem já tive esta conversa e dizem mas agora não faz sentido usar certos termos com certeza agora não usas mas eu não vou buscar não vou não vou estar a branquear claro obras que já foram publicadas e num contexto histórico vais queimar vais voltar a queimar livros sabes que a Margaret Atwood fez uma uma versão ignífuga da história de uma cerva porque não sabe como é que vai ser o futuro é sério isto é real e tu ficas e é real e simbólico também claro mas é isso vamos voltar vamos queimar livros outra vez vamos fazer isso queres ser fazer parte de uma sociedade que faz isso não consigo compreender de tudo eu tenho muito esta ideia de facto tens um pensamento muito estruturado em prol da justiça da intervenção social e isso é eu acho isto super positivo naquilo que te toca também enquanto mulher e depois de fazeres o espetáculo que fizeste as questões que estão relacionadas com a igualdade de género são questões que continuam a bater forte nos teus pensamentos achas que ainda falta cumprir muita coisa o que é que te custa ainda? acho que sim e mais uma vez eu eu acho que as tuas causas falam-me às vezes disso ah é porque porque é que não te apresentas como uma ativista porque eu acho que para mim a transformação está no dia-a-dia e está sobretudo no teu pensamento e nem sempre do meu ponto de vista tu consegues transformar não tens de estar sempre com uma bandeira para transformar acho muito bem que haja bandeiras atenção mas há muitas formas de transformar eu acho que por exemplo a ficção é altamente transformadora e podes fazê-lo de uma forma muito subtil porque é altamente transformadora tu vais ao cinema vais ao teatro na verdade eu acredito para te veres a ti próprio através daquelas pessoas que são aquelas personagens teatro é o espelho da realidade é sempre um processo de espelho e com certeza que eu acho que há um longo caminho a fazer-se fico sempre muito na verdade já nem irritada fico já não fico fico sem paciência quando me dizem por exemplo no dia 8 de março mas porquê que há dia da mulher e não há dia do homem aquelas coisas só estamos a falar sobre estes assuntos para tentar transformar e para se perceber que há um caminho a fazer e como não preciso de ser eu a dizer logo a seguir à pandemia o António Guterres perdão saiu um relatório das Nações Unidas os direitos das mulheres regrediram muitíssimo no mundo inteiro e depois é preciso aqui pensar noutra coisa que é a realidade não é só o meu mundo porque também essa questão ai mas tu podes te queixar isto não é sobre se eu me posso queixar os direitos humanos não são sobre se eu ou tu nos podemos queixar os direitos humanos são sobre os seres humanos terem direitos fundamentais assegurados e isto não é sobre se eu me estou aqui a sentir bem no meu cantinho deixa-me estar sossegada e deixa-me descansar não enquanto houver uma pessoa no mundo que não tem o que comer uma menina no mundo ou um rapaz que não vá à escola uma pessoa que seja vítima de violência sexual nós temos de falar sobre isto por uma questão de não sermos simplesmente uns egocêntricos individualistas que só olhamos para o nosso próprio umbigo e ter consciência disso eu acho que é meio caminho andado para a mudança não é simplesmente ai já avançámos um bocadinho com certeza aquela coisa ai porque a tua avó não podia fazer não sei o que e tu podia na verdade a minha avó a minha bisavó não podia votar é tão próximo a tua bisavó não podia votar já viste avó bisavó eu acho que a avó também deve ter só começado a poder votar mais para a frente portanto se nós pensarmos nisto tudo vamos todos ficar muito descansados ai não vamos falar sobre o assunto que a coisa está muito melhor não, não pode ser assim é uma questão é uma questão mesmo de ouvir os outros e de olhar para o mundo voltando outra vez à conversa sobre o desejo e também cruzando com esta procura de uma liberdade a tua companhia o Teatro do Vão acaba por ser uma forma de tu conseguires conquistar a liberdade para transmitires mensagens como dizes há pouco que através da ficção podem ter também a sua força é um dos objetivos com a criação da companhia ou não? olha eu procuro eu procuro e espero conseguir em todos os meus trabalhos ter esta esta liberdade na abordagem das personagens e dos projetos porque acho que é o que eu sou portanto é o que eu tenho de fazer não é porque o projeto não partiu de mim que eu não ponho esta liberdade e esta forma de abordar as personagens certo portanto procuro pô-la em todas as coisas o que o Teatro do Vão nos traz é a possibilidade nós na altura criámos-lo exatamente para explorar novas linguagens lembro-me que tinhas de escrever um parágrafo sobre a associação era um espaço para jovens artistas e criadores explorarem poderem criar e explorar novas linguagens portanto o que eu sinto com o Teatro do Vão é que a minha possibilidade de concretizar projetos em que eu acredito e onde eu espero e acho que isso tem acontecido sempre nestes 10 anos de trabalho pôr em prática estes princípios da igualdade da experimentação que é muito importante de seres abertos às mais variadas linguagens e sem rótulos acho que isso está tudo no trabalho e no percurso do Teatro do Vão de qualquer maneira eu tento mesmo pô-lo em todas as coisas porque se tu pensares bem basta-se a maneira como tu fazes uma personagem uma personagem está no papel não é? o facto de tu na tua vida teres mais ou menos preconceito e por isso é que em princípio não deves ser preconceituoso enquanto ator criador porque estás a contaminar se tu abordares uma personagem se te libertares dos rótulos e te permitires de facto olha o Zé Raposo é o melhor exemplo disso e te permitires de facto pôres-te na pele daquela pessoa no sentido de ter uma vivência do que é que seria aquela situação consegue-se buscar primeiro na minha opinião ser muito mais interessante mas também muito mais ambivalente e provavelmente muito mais empático porque isto é tudo sobre gerar empatia e se tu tens a coragem de estar para trás os rótulos porque é que agora não porque é que o vilão vou dar um exemplo um bocado quadrado está sempre sob o olho franzido não estou a dizer que toda a gente faz os vilões assim mas é um exemplo se tu te permitires ver a profunda bondade na maldade a perversão ou a perversidade num ato que parece só de bondade se tu te permitires virar as coisas ao contrário porque nós todos temos isso tudo vai-te dar uma visão muito mais ambivalente e essa visão está na tua interpretação e no teu trabalho então o que quer dizer estás-me a dizer que tu achas que a forma orgânica com que tu absorves um personagem e o acabas por representar consegue influenciar o próprio texto naquilo que é conduzido para o espectador ou seja se não estava previsto que aquele vilão expressasse bondade tu consegues fazer com que isso aconteça mesmo que não seja o principal objetivo de quem escreveu espera então eu não quero misturar mas é isso tudo junto antes de mais nós estamos a servir um propósito que é aquele texto e é aquele projeto portanto eu tenho isto acima de tudo atenção não é uma ideia o que eu estou a dizer é mesmo que o objetivo daquele vilão seja matar-te agora estou a falar de uma forma um bocadinho um bocado mais quadrada mas o objetivo deste vilão é matar-te porque quer qualquer coisa mesmo eu dizendo tudo o que está lá e passando pelas experiências que me são propostas no texto pode haver uma parte de mim que empatize contigo em algum momento ou seja o que eu estou a dizer isto não vai contra o texto não vai contra a dramaturgia é o que nós somos como seres humanos aquela 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 expressão o Hitler também tinha uma mãe e é encontrar não é de todos encontrar a identificação que depois muitas vezes ajuda a uma reflexão eu acho que tens de encontrar eu acho que se tu não se tu não encontras identificação e se não encontras âncoras e se não e se não puxares as realidades pô-las na corda bamba e portanto aí é por a hipótese de que esta pessoa está a agir de forma injustificadamente violenta mas há uma parte de si que tem um desgosto imenso porque isso é plausível porque isso pode acontecer porque isso provavelmente na realidade aconteceria é isso que dá textura ao papel e é isso que faz com que tu empatizes portanto isto não ou seja não é alterar o texto não é alterar o objetivo da personagem não é alterar nada do que está lá é só humanizar e na verdade vai cair no que nós estávamos a dizer que é não pôr rótulos é o que eu acredito mesmo e mais uma vez estávamos a falar do Zé o Zé Raposo faz isto maravilhosamente e há muitas coisas que tu fazes de uma forma muito espontânea claro não é mas se pensares nas grandes interpretações que viste na vida tem isto as pessoas nunca são só uma coisa tu achas que as atrizes e os atores têm uma grande vantagem porque é-lhes permitido absorver tantas personagens que acabam por ganhar um mundo para além daquele que é a sua própria vida eu acho que sim eu acho que tens uma uma possibilidade privilegiada de te pôr nos pés do outro e isso é o grande princípio da empatia portanto na verdade eu acho que ser atriz me tornou melhor pessoa e melhor não quero melhor parece aqui um juízo de valor mas uma pessoa mais com os olhos mais abertos para o mundo mais mundo não é sim isso acho que sim porque se tu fores realmente justo do meu ponto de vista com a profissão e com o trabalho tu pões de facto nos pés daquela pessoa e quando tu te pões nos pés de uma pessoa vais descobrir sobre coisas muito surpreendentes sobre ela e acima de tudo sobre ti própria porque é sempre sobre ti próprio também por isso é que há aqui por algum motivo de escolher um bom papel aquilo está escrito tudo mais mas és depois como é que eu sou nos pés desta pessoa portanto o que tu vais descobrir também são lados e alguns são lados sombrios de ti próprio que todos temos já houve alguma jornada de alguma personagem que tu fizeste que foi de tal forma impactante no arco narrativo que moldou a tua própria personalidade eu sei que vai parecer estranha esta resposta mas eu acho que todas de facto moldaram a minha personalidade no sentido de não quer dizer com isto que a pessoa que a Teresa Carlos conheceu o teu irmão é completamente diferente desta mas no sentido do que me fizeram ver de mim própria e isso faz com que tu te moldes sempre com que tu vais tocar num outro ponto da tua própria personalidade da tua existência às vezes são pontos mais mais solares outras vezes são pontos mais negros mais sombrios mas o facto de tu te confrontares com eles os assumires porque tem a ver com isto quando vês uma interpretação impactante tem a ver tu olhas para aquela pessoa e parece que a conheces porque ela não ela não se escondeu ela expôs a sua intimidade quando eu digo intimidade é no sentido humano e em todos os sentidos em que tiver de ser mas no sentido humano como ela não se escondeu parece que tu a conheces muito bem e portanto para ela possibilitar isso também teve de ir lá aquele sítio e alguns sítios são mais violentos são mais surpreendentes mas é esse processo acho eu que faz com que eu diga que todas as personagens me moldaram à sua maneira e algumas tenho saudades delas e outras não queria lá voltar por nada e tens a sabes que eu admiro o vosso trabalho e às vezes penso até que ponto é que pode acontecer a um ator dir-me achas isto é verdade ou não que quando estás a revisitar um sentimento a uma memória possas ser induzida em erro a fazê-lo enquanto uma personagem que viveste e não enquanto a Teresa Tavares há alguma confusão às vezes da realidade com a ficção quando por exemplo imagina tu estás uma temporada imagina estás uma temporada a fazer 4, 5, 6 meses a mesma personagem tu consegues sair da personagem de tal forma que não cruzas a tua vida real com a vida daquela personagem aqui é interessante essa pergunta porque se cruza sempre primeiro porque a memória é uma construção tu não te lembras do que aconteceu do ponto de vista real na realidade tu não te lembras do que aconteceu tu lembras-te da última vez que revisitaste o que te aconteceu e portanto a memória é altamente criativa e está-se sempre a transformar por isso é que esta questão da verdade onde é que está a verdade a tua verdade e a minha verdade e portanto na verdade na verdade pela décima vez isto é tudo uma grande amálgama e uma grande mistura e é normal que em alguns pontos haja confusão e eu acho até é normal que nem te apercebas sabes porque porque também há uma coisa que é quando estás a fazer uma personagem e eu lembro que no início falava muito nisto olha quando andava no conservatório e isso mais uma vez o que está escrito são palavras são só palavras depois uma pessoa à existência de uma personagem são muito mais coisas e é isso não estão escritas as memórias são coisas que tu constróis bem se pensares nisso isto responde completamente à tua pergunta claro que aí e eu acredito muito na criatividade absolutamente obviamente e portanto não ou seja eu sei que há escolas que também vão buscar só as tuas memórias eu acredito que o trabalho funciona eu acredito muito na criatividade mas é óbvio que eu sei que as coisas estão todas a misturar até porque tem um lado sensorial a memória portanto tem a ver com o que é que tu associas a cada coisa é uma grande mistura e eu acho que isso é que é rico boa olha super interessante a tua resposta a vida a metáfora a vida é um sopro faz-te sentido esta frase? Completamente até porque eu tenho uma sempre tive uma grande sede de viver e uma grande curiosidade pela vida e pelas pessoas e pela e por aproveitar os momentos e por conhecer mais coisas eu tenho mesmo agora já consigo falar disto com mais calma mas então quando era mais miúda era vertiginoso eu queria que o dia tivesse sempre 48 horas porque isso não chega portanto tenho essa sensação que a vida é um sopro e que agarra-te a ela e vive com tudo e sem reservas então desde que a minha filha nasceu tens um não sei se tens filhos tenho tenho dois não sei se sentiste isto é uma coisa extraordinária há uma coisa no dia em que a minha filha nasceu eu percebi que desculpa que horror eu percebi que que era mortal e que isso era pena é pena ser mortal eu antes achava que não era pena não que eu quisesse morrer porque eu já gostava muito de viver mas muda muda tudo tens toda a razão eu faço muito essa questão a alguns convidados sobretudo aos que têm filhos obviamente é o que faz sentido mas de facto há uma perceção do tempo que é completamente alterada não é? uma noção de efemeridade depois nós somos muito matemáticos e começamos a pensar quando ela fizer 18 que idade é que eu vou ter? o que é que eu vou ver o que é que eu não vou ver e pronto percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer ela muda a tua perceção não é? ela muda a tua ela muda na realidade a tua noção daquilo que é prioritário na vida sim mas para mim mais do que isso porque para mim é mesmo esta coisa de eu ali percebi quando a Juliana achasse que não era imortal era uma pena ter de morrer era uma pena eu pensar que vou morrer ou seja eu percebi que não podia morrer a coisa não é imortal parece uma frase muito mas não era a sensação é naquele momento naquele momento eu pensei que não que não queria morrer porque quero estar com ela ela está sempre e portanto por força olha Teresa eu vou te dizer já disse isto numa entrevista mas já saiu na capa da Time a notícia de que a pessoa que vai viver 200 anos já está viva eu só voto para que seja um de nós hoje em dia ou seja a ciência vai incumbir-se de deixar alguém viver o teu não sei como não sei se é numa maca ligado ao estúdio não mas sabes que eu não quero isso eu ao mesmo tempo digo isso mas ao mesmo tempo que eu digo isto e é real porque foi uma grande mudança na minha vida eu tenho de estar eu tenho de estar viva e capaz claro eu faço muita confusão esta esta querer viver para sempre só porque só porque sim não estou a ser desagradável com as pessoas que querem viver para sempre não o que eu quero dizer é esta coisa de que vale tudo mesmo que eu esteja entubada e numa num formato de vida completamente isso faz-me confusão claro porque eu acho que ao mesmo tempo a coisa bonita disto é a tua consciência claro no fundo morrer se calhar é perder a consciência sim é perder as faculdades faz-me muita confusão esta coisa daqui a x anos eu já não vejo muito bem mas vou ver muito pior e portanto ao mesmo tempo que eu quero ser essa pessoa mas quero ser esta pessoa é essa pessoa que vive 200 anos com a nossa vitalidade com qualidade de vida não é? sim vivo não é? não é? camado sem condições olha e eu acho que grande parte dos artistas tem aquela aquela ideia egoica de deixar algum legado ou deixar que o seu que o seu que o seu marco artístico perdure no tempo tu pensas sobre isso ou é uma coisa que pouco te importa? olha o que eu penso e penso isso penso todos os dias até porque sempre que vou trabalhar e tudo mais a verdade é que sinto muito grata por poder fazer o que eu gosto e espero fazê-lo de forma honesta inspirada e quando digo inspirada não é uma coisa mística é sem reservas de forma justa o que eu gostaria era sentir sentir que toquei de alguma forma nas pessoas que me viram que assistiram às coisas que eu fiz acho que esse é o verdadeiro legado é isso e portanto quando faço o meu trabalho não estou a pensar nisso estou a pensar em fazê-lo estou lá é aquela coisa engraçada não sei se tens isso com a comédia mas eu estou antes do dia de estreia por exemplo no teatro estou nervosíssima aquilo é uma coisa eu sei que no momento em que essas pessoas e que entro para o palco estou tranquila e que vai ser e que está tudo bem e que se passa aquilo tudo eu nem sei como é que um organismo pode saltar tão rapidamente de estar em colapso total com os estados antagónicos completamente portanto quando eu estou lá eu estou lá a contar aquela história eu estou lá envolvida naquele processo mas o que eu gostaria que o meu legado fosse é isso é tocar as pessoas que me veem de alguma maneira contribuir para elas viverem melhor a sua vida consegues exprimir o que é que sentes quando acaba uma estreia e vens cá à frente agradecer o que é que é eu acho das coisas mais bonitas num espetáculo é quando as pessoas começam a levantar sem receio de estar a tapar as pessoas de trás e bater palmas porque se foram se calhar tocadas como dizes pelo espetáculo naquele momento que tipo de ideias é que tu tem à cabeça? olha eu acho que não me venho não sei é só depois é uma coisa muito impulsiva e muito tu acabas é muito rápido na verdade então se estivés em cena até ao final pelo menos nos últimos espetáculos que tenho feito estou lá o tempo todo pá é muito rápido tu estás ali é um sopro e já estás lá à frente e já estás a agradecer e há uma coisa muito bonita que é como tens o público no teatro esta energia toda esta entrega toda que tu nos deste é de certa forma retribuída nos aplausos portanto do ponto de vista energético é uma coisa muito compensadora muito bonita mas eu não me lembro de ter pensado em nada talvez seja daqueles poucos momentos vais pensar depois não é? sim não penso em nada tu lidas bem com com como é que eu ia dizer tu lidas bem com este paradoxo entre euforia total e chegar a casa e estar no silêncio sim claro que muitas vezes não consigo deitar depois de fazer espetáculo quer dizer isto é normal lido e há uma coisa muito bonita até porque há espetáculos muito exigentes onde como eu te digo é engraçado eu nunca me tinha perguntado isso eu acho que não pensei nada nos aplausos acho que é um momento é um momento de zero não é a procura de conhecidos na plateia ah não isso não porque eu nunca quero saber quem é que está a assistir não pensas valeu a pena os dois meses de ensaio penso nisso tudo depois naquele momento já estou ali é de alas totalmente deslumbrada com o final não é estou ali ali não fico contente se encontro se vejo um amigo e tal até porque eu nunca quero saber quem é que vai portanto tenho sempre a surpresa quando olho mas não não pensei nada isso é muito engraçado e eu gosto de vírus de teatro e de como dizia até porque há personagens muito exigentes e tens aquele momento depois tens não estás em cena não é depois aquilo aguentas aquele sítio aguentas eu aguento depois há ali um sítio e depois há ali um momento em que cai o cansaço todo é como se ficasse se eu sinto que ficasse vazia que fico vazia ali passado meia hora mais ou menos lembro por exemplo quando fiz a Silvia Plath que era o monólogo pá e a Silvia Plath também mesmo é uma mulher muito era uma mulher muito com um universo muito denso lembro de fazer o espetáculo as pessoas iam falar comigo não me lembro o que é que pensava acho que não pensava em nada e pá e passado meia hora sentia era como se não me conseguisse mexer sabes o que é assim parece que caiu-te um um piano em cima isso parece-me que caiu um piano em cima juro e aí sabe muito bem muito bem chegar a casa e estar em silêncio me beu um chá um copo de vinho boa sabes que eu não posso promover álcool tenho que ser os convidados não é? porque são para chucasar chucasar estou caiu para promover álcool não sei o que era que gostou-lhe é isto mas sim sabe-me muito bem gosto muito dessa mudança acredito olha Tereza vou dizer uma coisa acho que sim acho que faz falta pessoas porque eu não gosto de andar ali fazem falta mulheres somos pessoas fazem falta mulheres fazem falta homens fazem falta homens não fazem falta pessoas que tenham ideias tão fortes como as tuas e que elas sejam proliferadas e não apenas através do espetáculo mas obviamente isso é uma decisão tua de como é que tens a tua ação social diária mas para finalizar tenho aqui um presente isto porquê? porque nós somos patrocinados pela Moment como te falava no início a Moment é uma empresa que cria momentos através da criação de eventos para empresas de todo o tipo e então fechámos uma ideia que era terminar sempre o podcast de cada entrevista com o momento o primeiro momento da primeira season eu escrevia uma dedicatória a cada pessoa e agora convidei um artista ilustrador para fazer uma ilustração em jeito de caricatura a cada pessoa que cá vinha antes de dar a tua caricatura para eu não me perder tens uma metamorfose engraçada que ele fez entre a Olinda ai adorei tenho tanta saudade olha a Olinda eu tenho saudades tenho saudades de ser a Olinda porquê? porque eras loira ou só porque gostavas de personagem? pá foi muito divertido eu não assaltei nunca bancos na minha vida real pronto para quem não sabe a Olinda era da série de Cavalos de Corrida e a fusão com a Natália Correia portanto ele decidiu fazer uma mistura portanto aqui tens para te oferecer uau adoro uau deixa-me mostrar adoro o cigarro da Natália o cigarro da Natália e a pistola da Olinda da Olinda e pronto olha foi o Muchacho é o nome do ilustrador que te oferece isso esta ilustração obrigada obrigada mesmo Muchacho e obrigado eu por teres vindo foi um prazer e obrigada eu foi um prazer dá cá um abraço foi fácil saímos de câmera mas não há problema já tivemos algumas lágrimas portanto merecemos um abraço adoro esta ilustração que saudades olha ainda bem que gostaste ainda bem que gostaste e pronto malta assim foi mais um episódio de Sopro hoje com a Teresa Tavares foi um prazer enorme falar com a Teresa espero que nos continues a brindar com a tua arte através do Teatro do Vão e muito mais não se esqueçam quem quiser organizar eventos é com o Moment Eventos vou dizer o site moment-eventos.com e uma coisa importante que eu não tenho dito nos outros episódios é que quem está a ouvir isto e não está a ver obviamente vai ter a oportunidade de ter acesso a todas as caricaturas e ilustrações que estamos a oferecer aos convidados no meu Instagram para depois terem uma noção de como é que ficaram ok? portanto muito obrigado a todos por nos terem a ouvir e até para a semana e até para a semana